Música Putz, parceira, deu uma trancada aí Não, aquele negócio tá frio, ó Vamos pra eles vão Vamos pra eles vão Entrevistando grandes personalidades E hoje, pra comemorar esse dia, essa data Bom, e agora, o que teremos, Wilson? Você sabe o que teremos agora? O que é? Um quadro novo? É, aí você me pegou Ah, não dá pra ter paciência Muita paciência, se não, Jocelyn Mas o que aconteceu? O que acontece? As coisas não tem paciência Ah lá, tá vendo? Você ficou nervoso, travou Nós queremos saber, porque Nós teremos um quadro, como eu disse Testemunhos Divertido Com Nini Vimelissa Nini Cardoso E aí o próximo quadro agora Você sabe o que é? Exatamente, é isso que eu ia falar Esse é o nosso próximo quadro Com Testemunhos Divertido Com... Ah, você curtiu Agora, você que tem uma empresa Você vai receber dicas Ah, não mostrei Olá Bora? Os abraços de hoje vão para Juli... Ai, amor, não gostei Tantas palavras Tantas histórias lindas Então nós resolvemos Aqui no Humor Cristão Colocar como tipo um... Ah, não, não entendi A Bíblia, ela nos traz Várias... Passar... Ah, não dá Resolvemos aqui no Humor Cristão Interpretar elas É... Te... É... Se hoje É o seu aniversário Olá Mais uma Vamos assistir agora Você e a galera lá do outro lado Perguntas com Jesus Jocely Sem problema Mas não, ele garante que a gente vai Que ele vai nos tirar Todos os dias No mundo todo Deixa o cheiro passar Para vir aqui Ser entrevistado, né? Não sei Olá, boa noite Ai, boa noite A Bíblia, a Palavra de Deus Ela tem várias palavras Olá Estamos aqui com mais um programa Humor Cristão Uhul Né, Wilson? Isso aí Eu sou a Jocely Cardoso Espero que... Ai, peraí Amo para a senhora Maria de Souza Um abração também Maria Elisa, minha mãe Mãe, te amo Jomar Jonas Ai, meu Eu sou o pedido Nossa, eu tô mentindo Você voltou Você voltou Você voltou Não, eu vou cuidar Eu vou cuidar Como vocês me faziam Não, não sei Não, não sei Eu sei Eu sei Perguntas Bíblias Bíblicas Vamos lá, vamos assistir então Aqui em Coríntios 13 No versículo, 1 Coríntios Desculpa, 1 Coríntios Ai, que vai para o hospital Pessoas, eu e mais um Agora você entra Parabéns, uhul Claro, Jocely É muito prazer em estar aqui Na sua, junto com a sua entrevista Ali da sua parentela Ali da sua turma Começam com a letra Rá Com a letra não, com a sílaba Eu vou pedir Pra sair do Pra sair do Ai, esqueço Pra sempre seguir Os passos de Jejus Porque Jejus é tudo na nossa vida É verdade Vamos, amor Eu vim lá do norte Como eu te disse, né? Perdão, do nordeste Eu vim do nordeste Desculpa, cortei Jumitaca Pirarucu Vamos assistir agora Perguntas Bíblicas Com a Jocely Cardoso Quem será que eu vou entrevistar hoje, hein, Wilson? O que foi? Perguntas Bíblicas Mano, o Mino é assim Roda aí, mano, o Mino Mas antes É... Caramba A ele o tempo erguei Louvô no palácio Com braças no trono Ah, você não sabe nem cantar Você não sabe nem cantar Parabéns! Uhul! Ele sempre traz uma palavra de amor Vamos assistir agora O palavra... Infelizmente, hoje ele não pôde comparecer Ah, sério? Sério, mas... Ele deixou uma mensagem Ele deixou uma parte aí Um programa aí pra gente... Um programa não, desculpa Um quadro Pra nós podermos estar assistindo Não, cortei, né? É só pro Senhor Jesus Cristo Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus E aproveita... Olha ali no... Olá pessoal Muito obrigado pela sua audiência Perguntas... Bíblicas Humor que estão conjuntos Nós vamos ter algumas curiosidades na bíblica Perguntas... Se mudou, se mudou, se mudou Dois, três Gravando Ué, mas você falou? Vamos assistir agora Mais uma encenação Com o pessoal aqui do Humor Cristão É o... Fala ali em cima, né? Ele desceu Pegou um daqueles insetos Daqueles insetos Aí Nós vamos ver agora Jorginho Mendonça E... E... Humor Cristão Mano, menino na parada Aqui olhando pra baixo Olhando pra cima Pra baixo não tá mais Agora só pra cima Mano, menino aí, ó Contando uma piada muito... Oh, não é piada não Parabéns! Uhul! Então, pai Como toda semana Vocês estão dando... Não consigo, peraí Eu gosto muito de ver esse homem Falando a palavra de Deus Vamos ver uma curta mensagem Com o Joel Joel Tá vendo? Orgulho não, gente Orgulho trava a vida da gente É pra fazer vocês ir Eu trabalhei Nem na hora, afinal Que só que a gente tava preocupada Que eu tinha gostado disso Tira a mão de mim E fala rápido O que que eu faço, cara? O que que eu faço? Vai demorar pra falar? Demorou muito E agora? Não É... É otimado É otimado Parabéns! Uhul! Uhul!